Eu tô muito feliz de poder ter ganhado a Rocinha, essa é minha quarta vez Eu sei muito bem que tudo que eu falo, eu acho que eu fiquei sem colar um mês Eu nem sei, eu só rimei, tudo que eu falei é o que eu vi Tudo que eu rime é o que eu senti, eu sei muito tempo que eu sobrevivi E eu poderia não estar aqui esse tempo, quando eu tava até sozinho Mas eu percebi que eu poderia também, aí eu busquei o meu pergaminho Quando eu tô me rimando, eu me sinto vivo, e quando eu vejo a plateia Eu sei que rima não é mais de ganhar, eu não penso em título, é uma trocação de ideia O mano que tá aqui na minha frente, essa rapaziada que tá no Dino Tudo que eu tô falando vai pra sua mente, às vezes você tá sentindo Às vezes eu falo algo que precisa de uma pessoa escutar O que eu falo é do meu coração, cê sabe eu não tenho história pra contar Eu sei o que faz conta pra me pagar, é quando eu tenho que pagar o aluguel Eu tenho que arrumar o trabalho, porque tá só do dinheiro nuvem no céu Só que enquanto isso eu vou rimando, buscando folhinho e fazendo o que eu posso E eu sei muito bem que quando eu chegar no topo, nada é meu, isso é tudo nosso Eu só tenho a dizer obrigado quem voltou em mim, quem me aplaudiu E quem ouviu a minha rima e quando eu mandei no coração sentiu Mas isso daqui tá tudo bem, eu faço o verso aqui que embrasa Só pra finalizar, eu peço muito obrigado e pode aguardar se eu vou voltar na casa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto